Os muros e as paredes são elementos fundamentais da identidade de uma cidade. Seja a partir de murais legalmente construídos ou pelo grafite e picho ilegal, essas manifestações nos permitem observar diversos aspectos sobre uma cidade. No grafite, no picho e nos lãmbres, principalmente, é que vemos muito sobre as diversas identidades que circulam o meio urbano. A necessidade de se expressar nas paredes do espaço público não é de hoje. Inclusive, nos últimos anos, esse hábito se tornou uma fonte extremamente rica para historiadores que estudam Pompeia, já que muitos grafites, na época feitos com estiletes, sobreviveram à explosão do vulcão Vesúvio no ano 79. Esses registros são pequenos e de caráter extremamente pessoal, contando principalmente ofensas, piadas e declarações de amor. De qualquer modo, eles permitem um olhar muito interessante na vida cotidiana e na população comum que circulava as ruas de Pompeia. Curitiba é uma cidade na qual é possível observar bem como mesmo os poderes oficiais reconhecem a importância das paredes para estabelecer uma identidade. Quando o Paraná se tornou um estado independente de São Paulo em 1853, passou a se fazer um grande esforço para construir uma identidade própria para o estado. Em um movimento que culminou no paranismo, símbolos como Aralcara e o pinhão se tornaram ícones específicos do Paraná, mesmo sendo elementos presentes na maior parte do sul do Brasil. Na cidade de Curitiba, até hoje é possível perceber a presença desses sinais nas suas ruas e paredes. Enquanto em Pompeia a prática do grafite não era ilegal, com o advento do capitalismo e da modernidade, a expressão nas paredes se torna parte da disputa entre o público e o privado. Paulo Leminski, poeta nascido em Curitiba em 1942, refletiu muito sobre a oposição entre as paredes oficiais de uma cidade e as paredes contraculturais, marcadas pelo Pichin. Observe esses trechos de uma palestra que ele realizou no prédio da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Eu sinto a experiência do grafite como uma experiência de forças que vêm do fundo das coisas, do fundo das pessoas, e de repente adquirem aquela consistência de um grito. Porque o grafite ele está para um texto, assim como o grito está para a voz, o grafite ele é um belo. Então quando o grafite aparece como fenômeno poético no Brasil, ele aparece num momento, em meados dos anos 70, quando em matéria de poesia se falava da chamada poesia marginal, ou poesia alternativa, da qual o grafite é uma das manifestações, ele é a manifestação pública. Leminski, portanto, destaca o valor do grafite como revolta, como uma maneira de se expressar, ou um grito extremamente valioso como ação artística. A própria poesia que ele escreve mostra sua preferência por frases curtas e cheias de sentido. Atualmente, Leminski também se tornou uma figura muito presente nas paredes da cidade e na própria identidade curitibana, sendo homenageado tanto nos grafites de rua, como em grandes murais e pontos turísticos. Quer saber mais sobre Paulo Leminski e como ele usa elementos do passado de maneira disruptiva e contracultural? Acesse o blog Antiga Conexões, onde temos uma exposição virtual inteirinha sobre isso, com várias informações muito interessantes que não conseguimos incluir aqui. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para ficar por dentro das nossas próximas publicações. Até logo! Tchau! 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 Tchau!